Você já pensou em fazer um bolo que fosse um vaso de orquídeas? É uma ideia linda e surpreendente que combina várias técnicas. E nesse curso do Bolo com Flores, eu vou te ensinar todos os detalhes. E a gente vai partir do zero, de um bolo de verdade, não vai ser bolo de isopor. Então eu vou te ensinar a esculpir um bolo real, a revestir com ganache, fazer a cobertura com pasta americana de forma correta e realista, para você ter um resultado maravilhoso. A gente também vai produzir todos os detalhes, como a terra, as pedrinhas e, claro, as flores. Então esse curso também é muito interessante para quem quer aprender a fazer uma orquídea de massa de açúcar. Vou ensinar todos os detalhes, vou ensinar a tingir, pintar e fazer o acabamento desse bolo que vai surpreender os seus clientes e os seus convidados. Tchau!